O governo de Santa Catarina apresentou uma nova alternativa que pretende resolver o problema de mobilidade na região mais populosa do estado. Uma nova via que deverá ligar Joinville no norte até a Grande Florianópolis. Este foi o primeiro passo para o desenvolvimento de uma nova solução que poderá resolver os constantes congestionamentos entre Joinville e Biguassu. Além de ser um grande polo industrial e turístico, a região abriga 60% da população catarinense. Que quase todos os dias enfrenta filas na BR-101. O governador Jorginho Melo autorizou o início dos projetos para a construção de uma rodovia paralela à BR-101, no litoral norte catarinense. Que hoje colapsou o Vale do Itajaí, colapsou. Então envolve todo aquele cinturão de empresas que produzem, praias, cidades que são referência, Itapema, Balneário Camburu, Itajaí, enfim. Então é uma necessidade. Lógico que é um projeto ambicioso, um projeto de seis pistas, três que vão, os três que vêm. E na realidade a expectativa que a gente tem é que nós encontremos parceiro por um projeto que vai ultrapassar 7 bilhões de reais. Então a rodovia paralela efetivamente é um pleito do nosso sistema, até porque o impacto que nós temos hoje é de mais de um bilhão de reais por ano em ampliação de custo, por perda de produtividade e aumento de consumo. E nós que desenvolvemos a nossa atividade sobre rodovias. E eu sempre tenho comentado também que Santa Catarina corre sério o risco de ter uma limitação do seu crescimento econômico por falta de infraestrutura. Neste primeiro momento foi autorizado o início da fase de planejamento detalhado, incluindo estudos de impacto ambiental e definição dos traçados técnicos. A obra será definida em cinco lotes e os estudos devem ser realizados em quatro deles, que vão de Joinville até Itajaí. A previsão é que a construção do corredor litorâneo norte tem início após a conclusão dos projetos e a liberação das licenças necessárias. Esse primeiro segmento que vai de Joinville, passando ali na 108, sentido a Guaramirim, que vem até Antônio Raio, são os primeiros quatro lotes que a gente vai dar a hora de serviço hoje. O quinto lote, ou seja, a gente tirou os outros três lotes e transformou num só, que é o lote que vai da 486, ou seja, da Antônio Raio, até o contorno de Florianópolis, ali em Viguaçu. O objetivo é a gente poder dinamizar. O contrato para a execução dos projetos é de 24 meses, que a gente solicitou às empresas que puxem esse prazo para 18 meses. Com o objetivo de nós, pelo menos até o primeiro semestre de 26, a gente possa colocar então esse projeto no mercado. Vai ser uma PPP. Nós vamos fazer, o governo paga os projetos, tudo, depois vamos colocar no mercado para investidores virem para Santa Catarina investir. E vai ter investidor que queira vir fazer essa estrada. E claro que vai cobrar pedágio. Nós vamos cuidar, porque vai ser uma estrada nova, uma alternativa, uma estrada que vai ter um tráfego muito grande. O corredor litorâneo norte, chamado também de Via Mar, será viabilizado por meio de parceria público-privada. A previsão é que sejam investidos cerca de 7 bilhões de reais nesse novo trecho. A extensão total da rodovia, que se inicia em Joinville, na entrada da BR-101, e segue até Viguaçu, na entrada do contorno viário da Grande Florianópolis, será de mais de 145 quilômetros. O projeto inclui pelo menos um túnel duplo, dois viadutos e dez pontes.